Vamos falar agora, Fernando Henrique já deixou de ser presidente. O Lula também já está acabando o governo. Eu queria justamente isso. Lula, ele representa ou representou mais para o PT do que para o Brasil? Não a avaliação do parlamentar, mas do cidadão Rubens Ottoni. Lula foi mais importante para o partido ou para o Brasil? É muito difícil dissociar o Lula e todo o governo do Lula, às vezes ficava essa discussão. Mas o Lula é do PT, é o PT maior que o Lula, o Lula é maior que o PT. Não tem como dissociar. O Lula é o que é hoje porque teve o PT e o PT também chegou aonde chegou porque tem uma liderança como o Lula. Então uma coisa depende da outra. Agora, o Lula foi muito importante para a história do Brasil. Eu não tenho dúvida que a história do Brasil vai dizer a sua importância. Isso às vezes não é visto no momento, apesar que só de um presidente como ele saído depois de oito anos de governo. Normalmente a história mostra que o segundo governo é mais complicado. E às vezes quase sempre mais pior avaliado do que o primeiro. E ele sai com o segundo governo melhor avaliado que o primeiro e com patamares de 80% de aprovação. Nunca isso aconteceu na história. E isso por si só já diz a importância. Mas eu vejo que depois de se passar algumas décadas, é que nós vamos ter condição de analisar de maneira isenta quem estiver lá na frente, os impactos sociais e as mudanças estruturais no nosso país a partir do governo do presidente Lula. Exatamente é o ponto que eu quero começar. O senhor fala, daqui a um tempo nós vamos avaliar. E quem vai estar diante da presidência da República é Dilma Rousseff. Nós já começamos agora com situações que não são muito confortáveis para o cidadão. Corte no orçamento, a possibilidade de aumento de juros, manutenção de aumento de juros, corte em investimentos e programas do PAC. Ou seja, normalmente quem assume o governo tem uns seis meses. Aí o próprio Lula falava, todo mundo fala. Existem seis meses de desgastes. Todo governo é assim. É isso que a Dilma vai passar no início do governo dela. Outros já passaram também. A situação que o Lula encarou em 2003 é uma situação muito mais difícil. Porque o país não tinha crédito internacional, não tinha credibilidade internacional, era um devedor quanto mais do sistema financeiro internacional. E mesmo assim nós demos a volta por cima. E em 2003, o Lula precisou de 2003 e 2004 todo para colocar as finanças em dia e colocar o país em condições de poder pensar em planejar investimentos. E ela não vai precisar gastar dois anos para fazer isso. Então a situação dela é uma situação privilegiada. Agora, em começo de governo, sempre você tem que se adequar. Ainda mais com o cenário de crise mundial que nós temos aí, essa questão da crise cambial no cenário internacional. Isso faz com que o governante tenha que ter uma certa cautela para poder ir aos poucos deslanchando. E isso que vai acontecer. Então eu vejo que o Brasil vive um bom momento. Ela tem todas as condições de poder dar continuidade às mudanças que estão sendo implementadas nesses últimos oito anos. E eu tenho certeza que a sociedade brasileira vai colaborar, contribuir, vai entender o momento e poder até ajudar também, até criticando também, quando for necessário, no sentido que esse governo também seja um governo exitoso, como foi o governo do presidente Lula. O senhor fala, dentro dessa linha aí, o senhor fala de um processo de continuidade. Mas nós sabemos que o Brasil, ele já passou desse processo. Nós precisamos de mudanças e não de continuidade. O senhor acha que a Dilma Rousseff, Michel Temer, a base governista hoje, ela garante essas mudanças e essas reformas que nós precisamos tanto no Brasil? Você não me ouviu direito. Depois você volta a fitinha, aí você vai ouvir eu falar, que eu falei assim, continuar mudando. Então não foi continuidade, continuar mudando. O Brasil está vivendo um período muito importante nesses últimos oito anos, que foi um período de mudanças estruturais, mudanças em todas as áreas, na área social, na área da educação. Eu falei aqui na área da educação com a questão do ensino profissionalizante, mas eu falaria na área da saúde, por exemplo, um SAMU. Ele não existia oito anos atrás. Hoje ele é uma referência internacional de assistência médica de urgência, de atendimento móvel de urgência. Mas nós temos ambulâncias que estão sendo presas aqui na polícia rodoviária, porque não paga IPVA, não tem pneu, os médicos estão fazendo paralisação. Temos problemas, mas é melhor do que não ter. E quando não tinha? E a questão das UPAs, as unidades de pronto atendimento? São mais de 500 unidades de pronto atendimento em todo o país. E é claro que com isso, mesmo com as UPAs, e mesmo com o SAMU, isso não quer dizer que a saúde esteja plenamente atendida. Pelo contrário. É por isso que o Brasil precisa continuar mudando. E é esse o nosso objetivo. Não é um governo de continuidade. É um governo de continuidade da mudança, da transformação. Porque, como eu disse para você, o que nós almejamos é a diminuição da desigualdade social, é a transformação social. E para isso, como você disse no início, leva tempo. Leva tempo. Você falou em 20 anos. Em alguns setores, às vezes até mais do que isso. Então, nós temos que continuar mudando. Continuar no rumo que nós estamos. O rumo não é de estarmos tranquilos e achando que está bom. Não. Não está bom. Nós temos metas a serem atingidas. Então, o Brasil vai continuar mudando sobre a coordenação da nossa presidente Dilma Rousseff no rumo daquilo que nós temos trabalhado nos últimos oito anos. É, deixa eu aqui. Quando eu falei para o senhor sobre essa questão de mudanças, eu me refiro a mudanças estruturais. Por exemplo, as empresas, elas já não aguentam mais essa carga tributária. Nós estamos passando por um processo no Brasil, que é um processo até então inimaginável, que é a questão da desindustrialização. Nós estamos tendo problemas crônicos graves no Brasil. ou seja, guerra fiscal, guerra cambial, guerra isso, guerra aquilo. E só esses problemas serão enfrentados com reformas. Com certeza. E eu te diria, se nós tivéssemos mais tempo aqui, eu te ajudaria a apontar mais alguns problemas. Temos mais alguns problemas, não são só esses. Temos outros. Mas o que nós temos dito é o seguinte, que esses problemas estão sendo enfrentados. E nos últimos oito anos, muitos deles, nós avançamos na solução. mas isso não quer dizer que está tudo mil maravilhas. Pelo contrário, temos muito a fazer e é por isso que o Brasil precisa continuar mudando. Nós temos que enfrentar isso de frente. Com isso, é o que eu disse, a sociedade colaborar, enfrentar, até com críticas no momento certo. E os partidos políticos puderem cumprir o seu papel também no Congresso Nacional, votando medidas importantes. Como você citou a questão tributária, eu citaria também a reforma política, que é um ponto importante para poder avançar e fortalecer a nossa democracia. Então, são pontos que nós temos. Eu tenho consciência disso. Mas eu estou otimista daquilo que você me perguntou, qual é a minha visão sobre o próximo período. Eu estou otimista não porque eu veja que está tudo bem. Não. Eu estou otimista, apesar de ver as dificuldades, os problemas, os desafios que nós temos pela frente, mas estou otimista porque eu sinto que nós estamos no rumo certo. E o povo brasileiro nos deu essa oportunidade e decidiu por esse caminho, porque entendeu que esse caminho é o caminho que está correto, que nesse rumo nós estamos modificando a estrutura do país. Agora, vamos trabalhar para que essas mudanças sejam as mais rápidas possíveis para ter um impacto cada vez melhor e melhorar a qualidade de vida do nosso país.